Ao todo, são mais de 6 mil quilômetros de estrada de terra que a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, pretende recuperar. Os esforços dos trabalhadores se concentram em patrolagem e cascalhamento. A meta, de acordo com a secretária Vanessa Petrelli, é atingir todas as regiões de Uberlândia. Nós estamos fazendo um trabalho conjunto entre a Secretaria de Agropecuária, a Secretaria de Obras e também entrando em contato com a Secretaria de Educação, para a gente fazer esse trabalho de melhorar o acesso das estradas vicinais. E estamos tendo um foco importante com os assentamentos de reforma agrária para melhorar as condições de acesso e, em última instância, as condições de vida. Com uma patrol, seis caminhões e um caminhão-pipa, uma equipe da Secretaria de Obras define o local a ser beneficiado. A primeira localidade foi a estrada que liga BR-497 à região Barra do Tijuco. O diretor de obras, em Estradas e Sinais da Prefeitura, explica como funciona todo o trabalho. Bom, nessa estrada que nós fizemos a recuperação, inclusive ela tinha alguns piscinões aí que chegaram à capacidade, nós colocamos oito caminhões de entulho neles, para estar tampando eles. Posteriormente foi feito um patrolamento e agora nós estamos fazendo o cascalhamento dessa via.